bom seguinte eu tô gravando esse áudio eu tô trabalhando e gravando esse áudio então eu tô falando baixo e estou refletindo enquanto eu estou montando aqui uma bateria de bicicleta elétrica é isso que eu tô fazendo porque porque eu tava eu gravei uns vídeos esses dias e eu tô recebendo alguns comentários alguns bem interessante outros realmente que estão me decepcionando e eu acabei de escutar uma live do médio e eu gostaria de fazer algumas considerações a respeito do debate como tá difícil você ter um debate legítimo não é um debate legítimo não vamos dizer assim um debate civilizado porque o seguinte vamos lá não contextualizar devido aos casos né de estupro do robo é casos né que o robinho foi acusado foi condenado por estupro e agora o caso do mariana é o merlin fez uma série de vídeos em que em alguns deles eu fui citado eu fui citado e aí eu simplesmente fiz alguns áudio vídeos para esclarecer alguns pontos por exemplo o primeiro vídeo que ele tava falando do robinho ele citou meu vídeo em que eu falo que a palavra da mulher vale como prova e que ele discorda disso e aí eu fiz um vídeo falando os meus pontos beleza e lembrando tá galera seguinte a palavra da mulher é prova e é fato tá é prova o entendimento jurídico hoje entende que a palavra da vítima no caso de estupro é considerado prova tá não é minha opinião é um fato eu apenas concordo com esse fato beleza bom vamos continuar aqui então aí beleza aí eu fiz esse áudio vídeo aí beleza então aí deu esse caso mariana e nesse caso aí o merlin fez outros vídeos uma sequência de vídeos e aí eu fui citado mais uma vez no caso pelo parceiro araú lembrando que cara eu não tenho nada contra o araú não tenho nada contra o gerco eles comentam só coisa eu consigo separar uma discordância de briga tá vendo e aí que tá e aí eu vou voltar também eu vou voltar no caso da do debate civilizado sabe as pessoas não conseguem mais falar só olha discordo com sua opinião não não consegue falar isso agora tem que falar não você tá errado não você fala bosta entendeu isso me deixa muito cara tipo eu falo bosta eu tô errado cara como que eu vou estar falando errado se o próprio ordenamento jurídico do brasil entende isso cara e eles têm argumentos para defender isso e eu concordo com os argumentos deles não caiu do nada sabe não é um juiz lá saiu do céu ou um deputado sei lá saiu e falou assim olha agora a palavra da vítima é prova não cara teve todo um debate teve toda uma discussão e eles entenderam que a palavra da mulher é prova pronto tá ligado agora a palavra da mulher condena não não combina porque porque tem um conjunto probatório e toda hora tem que falar isso o conjunto probatório é que vai condenar não vai condenar mas no meio dos conjuntos tem a palavra da mulher é prova final beleza é difícil entender isso bom vamos lá continuando bom então fica difícil a voltada aí no meio desses debates que eu tive algumas coisas me deixar um pouco puta que é o fato da pessoa chegar e falar assim ah você tá errado bom primeiro como que eu tô errado mais uma vez se o próprio entendimento do judiciário é esse se existe um entendimento do judiciário é porque mais uma vez houve um debate e quando é um debate você vai colocar argumentos de um lado e argumentos do outro e aí a galera concorda que concorda com esses argumentos vamos para o caso concreto tá porque que eu concordo vamos lá porque que eu não acho que estou errado porque quando você vai ter no caso da vítima de estupro quando você tem um caso de estupro quando você tem um caso de estupro quando você tem uma acusação de estupro você sempre vai ter uma vítima independente do que aconteça se o caso é uma acusação falsa ou não você sempre vai ter uma vítima tá no caso da acusação ser verdadeira você vai ter a vítima mulher né estuprada no caso no caso de ser falsa você vai ter a vítima que é o cara que recebeu a falsa acusação ou seja todo caso de acusação de estupro tem uma vítima no caso disso qual que é o meu entendimento eu prefiro privilegiar a mulher porque eu acho que é mais fácil para o homem se defender não recebeu uma falsa acusação de estupro só isso já a outra galera acha que não que quem tem que ser privilegiado é o homem entendeu é essa a discussão quem você vai privilegiar porque você vai privilegiar alguém vamos pegar o caso assim vamos supor vamos supor que a versão do Merlin lá o entendimento do Merlin seja correto né que é melhor que mil condenados sejam soltos do que o inocente seja culpado ele vai estar defendendo em última instância o que é melhor que mil estupradores saiam ilesos saiam impunes de que o inocente seja condenado entendeu é isso que ele tá defendendo eu discordo dessa tese vou falar que ele tá errado não eu vou falar o seguinte eu discordo ele tem um entendimento dele eu entendo os argumentos que ele usa só que eu concordo com o resultado final ele tá errado em acreditar nisso não tá errado ele tem os argumentos para defender essa tese assim como eu acredito que a tese do menor mal possível é melhor tá é só isso cara e aí eu fico sei lá pensando como que a galera consegue transformar um debate saudável numa briga cara eu fico puto com isso aí mas beleza tá valeu até a próxima e fui